Recentemente eu fiz um vídeo intitulado Esquentando uma panela de pressão até ela explodir Acontece que algumas coisas deram errado naquele vídeo Mesmo assim ficou muito legal, vocês curtiram demais Eu vi muitos comentários falando Pô, esse vídeo vale ser refeito de novo Preparando as coisas com mais calma Então, aqui estamos E o vídeo tiveram três cenas Uma foi esquentando a panela com água, que deu errado Com álcool, foi a única que deu certo Essa cena ficou insana, dá uma olhada aí E com gasolina, que era pra ser a mais legal Deu errado também, pra dar uma salvada Depois eu dei um tiro de 12 lá na panela Mas não era o intuito do vídeo Então hoje, aqui estamos As duas principais coisas que fizeram o outro vídeo der errado Foi o fogo inadequado, não tinha lenha certa Foi feito um fogo meio no improviso E as tampas das panelas eu tava vedando na hora Com super cola E um Durepox super velho que tinha aí Sem nem tempo pra secar Então hoje, já estamos com o fogo preparadinho ali Perfeito Com a lenha certa E já, há mais de 24 horas atrás Eu vedei as tampas com Durepox Um Durepox novinho que eu comprei dessa vez Isso aqui, galera, é usado pra soldar Isso aqui seca embaixo da água Fica mais duro que concreto E pra ser de 12 horas pra secar Já tá mais de 24 secando Eu acho praticamente impossível essa estrutura ceder E ter algum vazamento de pressão Que não seja pela explosão da tampa Esse vídeo foi originado pra saber o que acontece Quando uma panela de pressão explode Porque, infelizmente, acontecem muitos acidentes domésticos ainda com isso Inclusive eu coloquei uns inserts lá De umas cenas de câmeras de segurança De restaurantes E pessoal, não preciso nem falar Que eu estou em uma propriedade privada Em um ambiente 100% controlado Com todas as medidas de segurança Em uma área externa Eu vou ficar a uma longa distância Por mais que eu esteja fazendo no lugar apropriado Com todas as medidas de segurança É perigoso Então, jamais tentem reproduzir nada Do que vocês veem aqui na casa de vocês Vamos começar com a nossa primeira panela Com água Vamos ver o que acontece Essa vai ser a situação mais próxima De uma situação real possível A da gasolina vai ser pra efeitos pirotécnicos Vamos lá Vamos encher a primeira panelinha de água Estamos aqui com quatro panelas Como sempre, um cara prevenido Se alguma coisa der errado Tem panela reserva Ótimo O fogo já deve estar torando E pra quem não assistiu o vídeo Nunca jogue água numa panela de óleo quente Naquele vídeo Fiz uma pesquisa E descobrir que a lenha Queima a uma temperatura altíssima Muito mais alta do que O próprio carvão Pena E aguardar Vamos fechar o zoomzinho aqui Agora é só sentar E aguardar Vou pegar outra câmera ali Seis minutos Eu acho que vai estourar lá Pra uns dez, hein É pessoal 14 minutos já E nada da nossa panela Eu acho que por ela estar fechada E não ter nenhuma vazão Do ar frio Deve demorar mais pra esquentar Porque no vídeo que a gente fez Jogando água na panela de óleo quente Pegando fogo Eu pesquisei que o óleo precisa estar A mais de 500 graus Pra pegar fogo E a gente conseguiu rapidamente Nesse esquema Então temperatura É o que não tá faltando ali não É mais tempo mesmo Olha só o tanto de Partícula de calor Que tá saindo ali Ah, essa panela Vai explodir logo mais Ô louco Nossa senhora Eu não tava olhando Eu só ouvi o barulho Ô louco Nossa, foi muito alto Caracoles Então se vocês queriam saber O que acontece quando você explode Uma panela de pressão Tá aí a resposta Nossa senhora Explosão Deu muito mais pressão Que aquela de álcool Olha como é que tá a panela aqui Olha lá Caraca Nossa, olha isso Ela foi jogada pra baixo Tão forte Que marcou ali, ó Tipo o formato da lenha Tanta força que ela foi afundada E cadê essa tampa? Eu vou olhar na câmera lenta Pra ver Se a gente consegue Ter uma pista Da onde pode ter ido parar A tampa Vou tirar isso aqui O fogo tá atorando ainda Arrumar a grelha Colocar nossas últimas toras Pra já ir pegando fogo Enquanto a gente assiste E prepara Lá de gasolina Olha isso, ó Agora dá pra ver a marca ali do toco Isso é o que a parte de baixo Foi jogada pra baixo Em reação Do lançamento Da parte de cima Agora imagina a força Que a parte de cima foi lançada E ó Em algum momento Quebrou o cabo também Nossa, eu tô muito curioso Pra ver isso em super câmera lenta Vamos lá Pra eu tentar ter uma pista Tava mexendo no celular Tava demorando tanto Que eu não vi a explosão A olho nu Bom, vamos assistir junto Isso aqui Essa aqui merece Mano do céu Que explosão Olha as plantas ali em volta Eu não consegui ver a tampa Desintegrou essa tampa Nossa, mano Foi muito forte isso Na moral Eu consegui ver Um cabinho da tampa Indo um pouquinho pra direita Vamos procurar ali Já vou deixar essa aqui salvando Não consegui encontrar a tampa Provavelmente foi pro lado de lá Do arame farpado Olha isso A panela esfriou agora Olha a marca Da lenha Da reação Da massa maior Do lançamento da tampa Olha isso dentro de uma casa Eu vi uns comentários falando Falando que já explodiu Panela de pressão na casa Inclusive eu vi muitos comentários Desse E eu vi uns caras falando Que zoou o telhado Eu achei que era Brincadeira Comentário pra receber like Mas eu tô começando a achar Que é verdade Se uma tampa dessa voa Uma força dessa É capaz de varar um telhado Dependendo do telhado Bom, vamos lá Agora é Ignorância Pirotecnia A cena do álcool Eu não vou fazer de novo Porque foi a única que deu certo E hoje eu vou pôr mais gasolina Essa que era gasolina Parecia diesel O cheirão tá de gasolina Bom, vamos fazer com essa Se for diesel A gente faz com gasolina Depois de novo Tá bom, hein? Tem mais do que eu coloquei de água ali Senão vai demorar muito pra esquentar Panela posicionada Não fui filmando Pra focar e não dar nada errado Essa eu vou deixar mais abertona Acho que vai sair uma labareda ali Que meu Deus do céu Já estamos a seis minutos Acredito que essa aqui Não vai demorar tanto não, viu? A gasolina por si só Sem Ô louco Nossa Olha a tampa caindo aqui Por si só Sem Ô louco Caraca Isso não era gasolina não, hein? Acho que isso aí era diesel Será que eu peguei o galão errado? Essas horas é bom ser prevenido E ter sempre uma panela reserva Logo duas Vamos lá Agora eu quero ver, hein? Vamos lá Agora é gasolina Agora estamos com o certo Demorou seis minutos com o diesel A gasolina não deve demorar mais do que cinco Só faltou a pipoca pra esperar aqui Já estou vendo uns estralhinhos ali, hein? Essa é outra panela Eu comprei dois tipos de panela Foi primeiro os dois tipos Ô louco Olha a tampa ali Nossa Isso eu vi caindo Não pegou fogo Agora pegou Nossa, a explosão é tão forte Caraca É, pra quem pensou que ia fazer um cogumelo de fogo como eu Talvez só com um morteiro ali, alguma coisa Mas não dá pra fazer isso agora Porque tá muito, muito seca a mata Não sei se lança tão rápido, tão forte pra cima Que não pega fogo Dia seguinte eu não tô satisfeito com o resultado Então adquiri aqui um pouco de gasolina de avião Não tem gasolina mais inflamável e expansiva do que essa Eu descobri que aquilo que eu usei ontem não era diesel Era gasolina aditivada Por isso que tava com uma cor meio esquisita Mas era gasolina Não deu bom Se tem alguma chance de ter o efeito visual que eu quero de fogo É com essa aqui Se não for, a gente não tem cookie Aproveitar que sobrou uma panela, né? Ó, aqui dá pra ver bem a cor, ó Filma aqui despejando Azul, azul A panela fica meio esverdeada Ô louco Nossa, olha a marca da grelha no fundo da panela Dessa vez eu coloquei ela bem na quina, rapaziada Olha isso, desmontou a churrasqueira Deve ter ficado legal a nossa câmera lenta, hein? Olha E a tampa? Olha como ela enverga, mano E olha o Durepox, firme e forte Eu tô achando que a pressão vazou pela tampa, hein? Não, ela estourou aqui Não sei se não ela ia estar amassada Depois que ela amassou que ela... Ah, é que ela soltou o Durepox Olha, quase quebrou a tampa ali O ferro de amassado Olhando essa imagem na super câmera lenta Nós percebemos que esse teste Tinha todas as chances pra dar certo A panela acabou virando pra baixo E jogou toda a gasolina ali na brasa E mesmo assim Não pegou fogo Eu fiquei encucado com isso aí E decidi pesquisar o porquê isso acontece Encontrei um vídeo muito legal no YouTube De um professor de química E ele explica sobre a energia de ativação E pra exemplificar isso no vídeo dele Ele apaga um cigarro em um copo de gasolina Se você me perguntasse o que eu acho que aconteceria Antes de assistir esse vídeo Com certeza eu diria que explodia Pegar fogo na gasolina Resumindo, nesse caso a gente não teve a energia de ativação necessária Pra dar ignição ali no fogo Se você quiser entender com mais detalhes Eu vou deixar o link do vídeo desse professor aqui na descrição E pelo menos a missão desse vídeo foi cumprida Dessa vez não tivemos nenhum vazamento pelas válvulas das panelas Ela realmente explodiu apenas com a pressão da água E com a pressão da gasolina Se vocês chegaram até aqui e curtiram Não esquece de deixar aquele likezinho Tá aqui um vídeo que o YouTube te recomenda Uma playlist desse canal E é isso Tamo junto Até a próxima Valeu Fui 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 Fui